Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier e Valvera, por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje tem como título Palavras e Ações, por Albino Teixeira. Enfileiremos na cabeça algumas imagens simples, lembrando o estranho fenômeno do ensino elevado sem testemunho. Semente frustrada, árvore estéreo, fonte seca, enxada morta, máquina sem uso, lâmpada apagada, tomada inútil, fogão sem lume, cântaro sem fundo, título sem trabalho, motor sem combustível, tecla muda, remédio na prateleira. Não nos esqueçamos de que a doutrina espírita vem até nós para que as grandes palavras do cristianismo sejam traduzidas em grandes ações. Muita paz a todos.